E ele será chamado, advogado, cordeiro de Deus, a ressurreição e a vida, pastor e bispo das almas, juiz, senhor dos senhores, homem de dores, cabeça da igreja, mestre, testemunha fiel e verdadeira, a rocha, sumo sacerdote, a porta, água viva, pão da vida, rosa de sarom, alfa e ômega, videira verdadeira, messias, mestre, santo, mediador, amado, o tronco, carpinteiro, o bom pastor, luz do mundo, imagem de Deus invisível, o verbo, pedra angular, salvador, servo, autor e consumador da nossa fé, o todo poderoso, pai eterno, leão da tribo de Judá, o eu sou, rei dos reis, príncipe da paz, noivo, filho unigênito, maravilhoso conselheiro, Emmanuel, filho do homem, a aurora do dia, o amém, rei dos judeus, profeta, redentor, âncora, brilhante estrela da manhã, o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo, o filho do Deus vivo, aleluia!